O primeiro a pedir desculpas é o mais corajoso, o primeiro a perdoar é o mais forte e o primeiro a esquecer é o mais feliz. Pois é, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o perdão. Será que as crianças também podem perdoar? Podem pedir perdão? Será que elas podem esquecer? Esse é o assunto do nosso vídeo. Vamos ver o que Deus tem para nós? Oi pessoal, estou de volta. E aí, está tudo bem? Para quem está chegando agora, eu sou a Tia Aline e esse é um canal onde nós aprendemos histórias bíblicas, onde nós aprendemos a palavra de Deus. Então, se você não é um inscrito, se inscreva nesse canal. Dessa forma, o YouTube vai entender que você gosta de ouvir histórias bíblicas. E não pare por aí, por favor. Dê uma curtidinha e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Então, não vamos mais perder tempo. Vamos lá para a nossa história bíblica de hoje. E a nossa história está registrada, claro, na palavra de Deus, no livro de Mateus, no capítulo 18, versículos 21 e 22. Onde está escrita a nossa história de hoje? Qual a referência bíblica? Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. É importante nós lembrarmos de todas as passagens bíblicas. Beleza? Vamos lá? No versículo 21, nos diz assim. Então, Pedro aproximou-se dele. Aproximou-se dele? De quem? Vamos lá. Pedro já chegou aqui. Pedro, olha o Pedro aqui, gente. Ele tem carinha de Pedro, não tem? Fala a verdade. Eu sei que tem, eu sei. Então, vamos lá. Então, Pedro aproximando-se dele. Quem será? Vamos continuar lendo? E disse. Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu devo perdoar? Hum, quem é o Senhor de Pedro? Jesus. Sim, Jesus é o Senhor de Pedro e o nosso Senhor também. Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou. Jesus, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que fizer algo contra mim? Só que nossa história não termina aí. Ainda no versículo 21, nos diz assim, olha. Até sete? Pedro, então, fez uma pergunta e ele mesmo achou que sabia da resposta. É? Ele falou. Jesus, até quantas vezes devo perdoar o meu irmão que fizer algo contra mim? Até sete? Hum, será que Pedro estava acostumado a perdoar sete vezes por dia? Mas será o que que Jesus respondeu? Vamos continuar lendo a nossa história. Então, Jesus lhe disse. Não, não, não digo até sete. Mas setenta vezes sete. É muito número, gente. É muita coisa. Setenta vezes sete eu devo perdoar o meu irmão por dia. Então, com certeza, Pedro ficou assim, fazendo as contas, né? Quanto será setenta vezes sete? Sim. Pedro perguntou a Jesus. Eu preciso perdoar o meu irmão até sete vezes? Mas ele se enganou. Jesus disse. Não digo até sete vezes. Mas setenta vezes sete. Muita coisa vocês não acham? Na verdade, o que Jesus queria ensinar para Pedro e para a gente é que a gente não deve perdoar pouco. E nem tão pouco uma conta exata. Ele quis dizer que não é a quantidade que a gente pensa. Porque, na verdade, é infinito. Setenta vezes sete não significa que quando você perdoar setenta vezes sete, que agora eu não preciso mais pedir perdão. Não é isso. Quer dizer que você precisa perdoar muito mais do que você imagina, do que eu imagino. Pedro, sabe, gente? Jesus imaginou que Pedro não tinha entendido de verdade. Então, Jesus contou uma história para facilitar o entendimento de Pedro. E a história foi a seguinte. Jesus contou que existia um rei. E tinha uma pessoa que estava devendo muito dinheiro ao rei. E essa pessoa não conseguia pagar. Mas teve uma vez que o rei precisou cobrar a essa pessoa o que ele devia. Então, disse o rei. Oh, rapaz, você precisa me pagar o que você deve, poxa. Precisa pagar. Vou pegar os guardas para te prender. E o rapaz falou, oh, senhor. Oh, senhor, não faça isso comigo. Eu não tenho dinheiro para pagar. Por favor, tenha clemência. Por favor, rei. Por favor, rei. Hum, o rei parou, pensou. O que vocês acham, gente? O rei, ele era um rei. Ele era muito rico. Ele não precisava do dinheiro. Mas ele também estava no direito dele de cobrar aquilo que ele devia, que o outro moço devia. Hum, o que será que o rei fez, hein? Vocês nem imaginam. O rei perdoou a dívida dele. Ele ficou muito feliz e agradeceu muito. Muito obrigada, senhor rei. Muito obrigada, senhor rei. Passado alguns dias, essa pessoa aqui que foi perdoada pelo rei, ele devia muito dinheiro para o rei. Chegou uma outra pessoa que estava devendo. Esse daqui, que foi perdoado da sua dívida. Só que esse daqui devia muito menos do que ele devia ao rei. Hum, o que vocês acham que aconteceu, hein? Ele cobrou a dívida. Pague-me, pague agora tudo que você me deve. Pague agora, senão eu vou te mandar, vou mandar prender você. E ele falou, Oh, rei, por favor, me perdoa. Eu não tenho como pagar agora, mas me dá um tempo, porque eu vou pagar tudo que eu devo. O que vocês acham que aconteceu? Bom, ele foi perdoado, né? O rei perdoou a dívida dele. Era muito dinheiro. Ele era servo do rei. E esse outro aqui era conservo. Isso significa servo do servo. Só que ele devia muito menos. Vocês acham que ele perdoou? Bom, ele foi perdoado, né? Então, eu deveria saber bem o valor de ser perdoado, o valor do perdão. Olha o que aconteceu, gente. Ele disse assim ao seu servo, Não te perdoo. Você tem que me pagar tudo que você deve. Por favor, senhor, por favor, senhor. Por favor, eu não posso pagar agora, mas eu posso pagar depois. Por favor, facilita a minha vida. Por favor. Não te perdoo. Não te perdoo. Venham prender ele agora. Isso aconteceu. Só que tinha pessoas de olho. Tinha pessoas de olho no que estava acontecendo. E, gente, pasmem. Ele foi correndo contar para o rei. Rei, rei, rei. E o rei veio. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? E o rei, e o servo falou. Ó, senhor rei, ó, senhor rei. Não tem aquela pessoa, o servo, a quem o senhor perdoou a dívida? Sim, sim, sei. Ele deve ter ficado muito feliz porque eu perdoei a dívida dele. Mas, ó rei, ele tinha uma outra pessoa que devia a ele. E ele não perdoou. E o rei disse, o quê? Ele não perdoou? Não perdoou? Mandou chamá-lo. E lá vem ele. E o rei falou. Você devia saber o valor do perdão. Você deveria entender que você devia muito mais do que ele. E você fez isso. Você não soube aproveitar a oportunidade que eu te dei. Você não entendeu o valor do perdão. Por isso, prendam. Prendam esse homem. E ele vai ficar preso até que ele pague tudo que ele me deve. Pois é. Jesus contou essa história. É uma parábola. Jesus contou para facilitar o nosso entendimento. Vocês lembram que nós lemos em Mateus 18, 21 e 22. Não é isso mesmo? Adiante, conta essa história. No versículo 35, nos diz assim. Assim, vos fará também o Pai Celestial se do coração não perdoares cada um do seu irmão as suas ofensas. Então, gente. Jesus quis ensinar que o rei é o nosso Pai Celestial. E esse servo somos nós. Nós fazemos muita coisa errada que entristece o Senhor. É. Então, nós devemos tanto ao nosso Senhor como uma dívida que não poderíamos pagar. É verdade. E ele nos perdoa. Ele está disponível para perdoar. Ele, como rei, está disponível para perdoar. Para perdoar, gente. As nossas falhas e os nossos erros. Sim. Por isso, nós precisamos perdoar o nosso irmão que, com certeza, deve muito menos a nós do que nós devemos ao nosso rei Jesus. Sim. Então, quando nós entendemos como Deus nos perdoa, nós também vamos perdoar o nosso irmão. Gente, o pecado, ele suja o nosso coração. A falta de perdão, ele suja o nosso coração. Ele fica assim. O nosso coração fica com raiva quando nós lembramos que o nosso irmão, o nosso colega fez algo para a gente que a gente não gostou. Então, a gente fica com raiva. A gente fica com ressentimento. A gente fica pensando naquilo, gastando tempo pensando naquilo. E o nosso coração fica assim. Todo machucado e sujinho. E papai do céu não habita, não pode morar no coração sujinho. Então, quando nós perdoamos o nosso colega, o nosso irmão, Jesus vem, sim, e deixa o nosso coração de novo, limpinho, como esse coração aqui. Então, gente, essa é a mensagem de hoje. Por favor, vamos perdoar não só sete vezes, mas mais do que setenta vezes sete. Vamos perdoar o nosso irmão. Tá bom? Eu quero contar um segredo para vocês. Essa história ainda não acabou. Terá mais um vídeo com a parte dois. Isso, a parte dois. Nós vamos aprender uma coisa muito especial. O que acontece com o nosso coração quando nós perdoamos o nosso irmão? com o que acontece no mundo espiritual, como Deus faz isso pela gente? Sim, então não perca o próximo vídeo. Tá bom? A parte dois do vídeo perdoar é muito importante. Então, é isso, pessoal. Jesus, ele pagou a dívida que nós não poderíamos pagar. Nós devíamos muito. O pecado nos separou de Deus. e era como uma dívida que não dava para pagar, a gente não poderia pagar. Mas Jesus pagou essa dívida para nós, né? Ele pagou com a própria vida. Então, se ele nos deu esse perdão, então vamos amar uns aos outros, vamos perdoar uns aos outros. Lembrando de que assim como nós perdoamos os nossos devedores, assim também o Pai Celestial nos perdoa. E quando nós não entendemos o valor do perdão, nós estamos dizendo para o Pai para fazer dessa forma com a gente. E nós não queremos isso. Nós somos muito gratos a Jesus. Então, é isso. Vamos fechar os nossos olhos para fazer uma oração? Vamos lá? Todos nós vamos fechar os nossos olhos? E vocês repitam assim comigo. Senhor Jesus, eu te agradeço pela oportunidade de ouvir a Tua Palavra. Por favor, Jesus, perdoa os meus pecados. Vem morar no meu coração. Obrigada, Jesus, pois hoje eu entendi o valor do perdão e eu vou te obedecer e vou perdoar os meus amigos. Em nome de Jesus, amém. Então, é isso, meus amores. Não perca a parte dois do vídeo, a importância de perdoar. Um beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!